A Polícia Federal realizou hoje mais uma operação para fazer aquele combate do descaminho de vinhos argentinos aqui na região oeste. Mandados foram cumpridos em Dionísio Cerqueira e também três municípios do Paraná. Milena Bender, chega pra cá, só vou te perguntar de ocorrência, porque pelas tuas postagens eu vi que também algo não vai bem na seara futebolística. Então vamos deixar assim, né? Bem-vinda no balanço e fala dessa ação policial. Eduardo Prado, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, Prado, daqui a pouco já dá pra fazer até outra ocorrência, de tão brava que eu tava com o futebol ontem à noite. Mas vamos deixar isso pra outra, outro assunto, assim, outra pauta, né? Porque agora a gente vai falar então dessa operação denominada Norte Velho, que foi desencadeada então pela Polícia Federal com apoio da Receita Federal e cumpriu oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Dionísio Cerqueira, aqui em Santa Catarina, e em outros três municípios do Paraná. Os municípios de Colombo, Londrina e também Ibiporã. Todos esses mandados de busca e apreensão foram expedidos então pelo juízo da primeira vara federal aqui de Chapecó. Durante as investigações, a Polícia Federal então descobriu que havia um grupo criminoso que estava trazendo então esses vinhos argentinos de forma ilegal para o Brasil e também comercializando essas bebidas de forma clandestina aqui no território nacional. Conforme uma estimativa da Polícia Federal, é um prejuízo de mais de 5 milhões aos cofres públicos. Todos os envolvidos então vão responder pelos crimes de descaminho e associação criminosa. Que tem então pena prevista também de até 4 anos de reclusão. Importante salientar também que essa comercialização ilegal de vinhos, essa comercialização clandestina, além de prejudicar o comércio legal, também pode trazer riscos à saúde das pessoas, visto que esse vinho não tem uma procedência então correta. Retorno contigo ao estúdio. Retorno contigo ao estúdio. Tchau, tchau! Tchau!